Olá! Se você chegou até aqui, é porque você quer saber sobre o robozinho Double Dababat, o novo robô que estão falando tanto na internet. Bom, você quer saber se ele funciona, se ele realmente dá resultados, né? De imediato, eu já adianto que sim! O robozinho Double Dababat, ele funciona, ele é confiável e vale a pena comprar esse robozinho. Eu vou passar nesse vídeo pra você todas as informações e a minha experiência com esse robozinho. Mas, quero que você fique até o fim desse vídeo, tá? Porque eu tenho um alerta extremamente importante pra te dar. Esse alerta vai evitar com que você perca o seu dinheiro aqui na internet e que você caia no papo dos golpistas, tá? Olá! Eu me chamo Ana Carolina e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o robozinho Dababat. Muita gente tá me perguntando sobre o robozinho Double Dababat. Se ele realmente funciona, se pode comprar com confiança. E é, sim! Esse robozinho Double Dababat, ele é bom, tá? Atualmente, ele tá sendo um dos melhores boot, um dos melhores robôs que eu estou usando. A função principal do robozinho Dababat é identificar as possíveis entradas, tá? Então, ele vai analisar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando ele identifica um sinal, um sinal certeiro, ele é enviado lá no grupo VIP, tá? Então, lá no grupo VIP, você só precisa copiar e colar os sinais que ele envia. É simplesmente isso. Caso você seja um iniciante na Dababat ou se você já tem alguma experiência, não tem problema, tá? Lá dentro do robozinho, você vai receber um treinamento, um passo a passo de como começar na Dababat, tá? Ele vai te ensinar a se cadastrar na Dababat. Ele vai te ensinar a depositar dinheiro lá na corretora. Ele vai te ensinar a sacar o seu dinheiro. Ele vai te ensinar a ter uma mentalidade de uma pessoa que vai mudar o seu futuro com as apostas online, tá? Ele vai te ensinar também a gerência a sua banca. Ele vai te ensinar a ter uma mentalidade de uma pessoa apostadora. Ele também tem um suporte, tá? Se caso ficar alguma dúvida, você pode chamar lá no suporte que eles vão esclarecer. Então, ele não é só uma sala de sinais. O robozinho Double Dababat, ele é um treinamento. Então, se você não tiver experiência, ele vai te ensinar. E se você já tiver experiência, ele vai te ensinar a alavancar os seus lucros, tá? Agora, você deve estar me perguntando se realmente vale a pena comprar esse robozinho Double Dababat. Eu vou te falar que sim, funciona. Eu vou te falar o porquê. Você não precisa ficar nervoso na hora de apostar, fazer suas apostas. Você não precisa se estressar. Você não precisa ficar com medo de perder dinheiro, tá? Por quê? O robozinho Double Dababat, ele vai te dar todos os sinais. E os sinais dele está com 90% de acertibilidade, tá? Então, ele vai te ensinar a mandar. Ele vai te enviar os sinais certeiros. Você só precisa copiar e colar. Fora também que ele te dá um treinamento, né? Então, você não vai fazer as apostas no susto, sem ter conhecimento, fazer na loucura. Porque no treinamento, ele vai te ensinar o passo a passo de como começar, como fazer aqui, como ir ali, beleza? Então, você não precisa ficar nervoso, porque você vai ter um treinamento completo. Agora, eu quero te passar aquele alerta extremamente importante, tá? Que eu falei lá no começo do vídeo. Esse alerta vai evitar com que você caia no papo dos golpistas e que você perca o seu dinheiro aqui na internet. Eu já perdi o meu dinheiro aqui na internet, tá? Eu já comprei robô lá no Mercado Livre. E eu só descobri que era falso quando eu fui pedir o meu reembolso. Porque o meu robô estava extremamente errado. Os sinais vinham todos atrasados, com delay, tudo errado. E aí, nesse momento, eu percebi que, meu, era furada. Eu tentei pedir o meu dinheiro e não me devolveram. E aí, foi o momento que eu entendi que eles estavam me passando a perna. Que eu tinha comprado um robô falso, tá? Então, toma cuidado onde você vai comprar o seu robô. Só compre pelo site oficial, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o site oficial e fixado nos comentários. Só compre por lá, pelo site oficial, pra você não perder o seu dinheiro, tá? Outra coisa. Só no site oficial você tem sete dias de garantia, tá? Então, se por qualquer motivo você usar e não gostar do produto, você pode pedir o seu reembolso que eles vão devolver. Então, só lá no site oficial você tem esse direito de pedir reembolso. Outra coisa. Muita gente tá errando na hora de se cadastrar, tá colocando e-mail qualquer. O que vem na cabeça. Só que toma cuidado, porque você tá comprando um produto, tá? Então, coloque o e-mail que você saiba, o e-mail que você saiba a senha. Porque você vai receber os primeiros acessos lá no seu e-mail. Você vai receber os primeiros contatos, a conformação de compra. Lá eles vão falar como que vai funcionar, aonde você tem que entrar, em qual grupo do Telegram você vai entrar, tá? Então, só pelo seu e-mail você vai receber os primeiros contatos. Então, coloque um cadastro que você saiba a senha, tá? Pra não perder o seu dinheiro, beleza? Esses são os três alertas extremamente importantes que eu quero te dar. Compre só no site oficial. Veja realmente se o produto tem sete dias de garantia. E na hora de se cadastrar, coloque um cadastro que você tem acesso e saiba a senha, beleza? Bom, esse vídeo mesmo é pra te alertar, pra que você não caia no papo dos golpistas e que você perca o seu dinheiro, beleza? E outra coisa também é pra falar o quanto o robozinho Double Double Bet tá sendo bom. Ele é confiável, ele tem 90% de acertibilidade, ele tem um treinamento, meu. Se você é iniciante, você vai aprender o passo a passo das apostas. E mesmo se você já for um apostador, você vai aprender a alavancar o seu dinheiro, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse mesmo. Se caso ficar alguma dúvida, me chama aqui embaixo nos comentários ou me chama no WhatsApp que eu esclareço as suas dúvidas, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Tamo junto e... Falou!